Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre 10 regras para um relacionamento feliz. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquistão, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Claro que na arte do amor não existem regras específicas, né? Mas eu achei um post na internet que tem aí algumas instruções muito interessantes que a gente pode aplicar aí para o nosso relacionamento, que com certeza vai ser muito benéfico. E o primeiro deles é continue elogiando, porque acontece, o elogio no começo do relacionamento é muito fácil, né? Porque você está naquela fase de conquista, então você quer ali fazer com que a mina ou o cara fique interessado por você, então você elogia, elogia o cabelo, fala, nossa, como você está linda hoje, quando ela usa o vestidinho para sair. Só que com o tempo a relação, querendo ou não, ela sofre um desgaste natural. Isso é... acontece, a rotina ela vai acontecer, é fato. Mas como a gente lida com essa rotina vai fazer toda a diferença. Então, é... no relacionamento de vez em quando, só tomamos de sincero, né? Tem que ser tudo transparente, tudo sincero, porque não adianta você ser um simulado no rolê e ficar inventando coisa. Mas se você viu que ela, sei lá, colocou um batom diferente, uma roupa diferente, fez alguma coisa diferente no cabelo, Tipo, hoje, hoje eu fiz uma coisa diferente no cabelo, ó, vocês perceberam? Eu fiz escova, tudo bem que depois eu prendi, ele ficou mais encaracolado, mas, ó, estou merecendo um elogio hoje, né? Cortei as pontinhas, elogio bastante, elogio, me elogio. O próximo é encontrar tempo um para o outro. Eu sei que hoje a vida é corrida, e por mais atarefado que você esteja, é primordial que você encontre um tempinho aí para o seu parceiro. Se não, qual é o sentido de ficar juntos, né? Se você não tem tempo pra nada. É claro que existem momentos da nossa vida que a gente tá mais atarefada do que outros, mas não se esqueça aí de nutrir esse amor, sabe? E tempo de qualidade é fundamental, porque, às vezes, a pessoa não tem muito tempo, mas o pouco tempo que ela tem, ela faz o máximo daquilo. É muito importante você cuidar dessa questão de sempre arrumar um jeitinho aí de estar junto. Terceiro é não parem de conversar. O diálogo, ele tem que ser uma constante no relacionamento, né? Então, assim, sempre falando suas ideias, seus projetos, seus sonhos, suas vontades, seus desejos. Não pare, porque isso é que une o casal. Uma amizade, por exemplo, como ela é mantida através do diálogo, da conversa, vocês podem não se ver todo dia, mas manda aquela mensagenzinha, às vezes vê um meme e manda pra pessoa um meme. Ah, eu lembrei de você, vi isso, olha que música legal, olha esse livro, sabe? Coisas desse tipo, compartilha a tua vida, a tua história, os teus sonhos. Com o teu parceiro. Porque se não for pra ser assim, é melhor nem ser. Qual é o sentido de você estar com uma pessoa que você não conversa, não dialoga, não tem essa dialética? Não faz sentido nenhum, gente. E isso mina a chama do casal. Aí você vê casais, às vezes o cara leva a mina pra um restaurante, e os dois ficam lá na internet, no celular, e não trocam uma palavra um com o outro. Fica aquele casal... sem sentido, sabe? O próximo é compartilhem interesses, né? É muito importante vocês terem hobbies, interesses em comum. Não precisa ser tudo, fazer tudo juntos, não é isso. Mas às vezes um curte caminhar, outro também, então caminhem juntos, né? Sei lá, gostam de cozinhar, então cozinhem juntos. Compartilhem muitas coisas juntos, porque isso ajuda aí no vínculo e no fortalecimento aí do casal. Então, divirtam-se juntos, isso é muito importante, né? Sair pra, sabe, esparecer, dar boas risadas. É muito bacana, e tem muita gente que acha que tem que ter muito dinheiro pra fazer isso. Mas às vezes você levar a tua esposa, tua namorada, enfim, pra dar uma volta no parque, sabe? Tomar um sorvete, gente, isso já faz toda a diferença. Então não vem com essa história de que não tem grana, porque eu sei que as coisas estão difíceis, né, no país, assim, em termos econômicos, a crise tá rolando, mas tem formas, assim, mais baratas de você fazer um agrado. E é claro, né, de vez em quando levar ali pra aquele restaurante legal, receber o décimo terceiro dá pra fazer um agrado, receber a restituição do imposto de renda dá pra fazer um agrado, receber aquela promoção dá pra fazer um agrado. Então, assim, vamos também de vez em quando fazer aquele agrado, né? E às vezes esse agrado pode ser de diversas formas, né? Uma viagenzinha, gente. Tem que rolar, né? De vez em quando, pelo menos. Tenha um plano para o futuro. Um casal que você percebe que é um casal fortalecido, é um casal que tem metas e planos juntos. Eles fazem isso, né? Que pensam no futuro. Se o cara não tá pensando muito no futuro, não te inclui nos planos dele, é porque ele não quer nada sério com você e não te visualiza no futuro dele. Então é importante que vocês aí planejem coisas interessantes, metas, materiais ou não. É muito importante isso, né? Então, daqui a dois anos a meta é conseguir a nossa casa, sabe? Coisas desse tipo, eu acho que é importante vocês sempre planejarem juntos. O próximo é demonstrar carinho fisicamente, né? Então, quando a gente fala em relacionamento, é importante que vocês se toquem, se beijem. Inclusive, um relacionamento, quando ele está ruim, a gente sabe que ele não tá, assim, lá essas coisas, quando o casal não se toca e não se beija. O beijo acaba sendo o termômetro do relacionamento. Então, é muito, muito importante que você sempre beija e toque aí o seu amado. O próximo é cumpra com suas palavras. É muito importante que se você falou que ia fazer algo, faça. Porque isso cria vínculo, isso fortalece cada vez mais o casal. Não tem coisa pior do que pessoas que não cumprem sua palavra. Às vezes, você fica lá esperando a pessoa fazer aquilo que falou que ia fazer, ela não faz. Enfim, é muito deselegante, é desagradável. Não seja essa pessoa. Admita os seus erros. É muito importante que a gente admita os nossos erros, né? Não fique terceirizando a culpa ou fingindo que isso não aconteceu. Fala, me desculpa, me perdoa, isso não vai acontecer de novo. E se esforce para que não aconteça de novo. O último, mas não menos importante, é se esforce para demonstrar o seu amor. Tem que ser em pequenos gestos, sabe? É igual a história, até que eu falei do sorvete na pracinha, sabe? Tem gente que acha que precisa ir fazer coisas homéricas para conquistar o outro, para que o outro goste dele ou dela. Mas, às vezes, com pequenos gestos, porém sinceros, você acaba conquistando muito mais do que, sabe, fazendo coisas grandiosas. Então, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa amável, uma pessoa transparente. Eu tenho certeza que isso é o começo aí de uma grande e maravilhosa história de amor. E você aí de casa? O que você acha sobre tudo isso que eu falei? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas não clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse meu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! O que você quer, velhinha? Hoje você está impossível, hein? Você quer ir lá fora? Não, tem que me falar o que você quer. Eu não consigo ler mentes. Você quer fazer cocô? Eu acho que você quer fazer cocô, ó. Olha que não me suja a bunda. É muito legal. Vamos lá. Tchau.